Bom dia a todos, meu nome é Giovanni Moraes Silva e sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia e vim apresentar o estudo sobre a caracterização da síndrome multissistêmica em pirarucu, arapaíma gigas, cultivados na Bahia, Brasil. Nosso trabalho é uma investigação crítica da saúde dos pirarucus, uma espécie valiosa e nativa do Brasil, e os desafios que eles enfrentam em ambientes de agricultura. Começaremos com uma breve introdução. A agricultura desempenha um papel vital na segurança alimentar global, fornecendo uma fonte essencial de proteína. O pirarucu é um destaque nesse contexto, sendo uma espécie altamente valorizada por suas carnes e sua capacidade de adaptação a desafios de cultivo. No entanto, nosso estudo visa abordar questões críticas que afetam a sua saúde e, por extensão, a produção de alimentos. A nossa pesquisa tinha diversos objetivos em mente. Primeiramente, buscamos documentar a síndrome multissistêmica que afetou esses peixes, resultando em considerável mortalidade. Em segundo lugar, buscamos caracterizar as manifestações clínicas e patológicas associadas a essa síndrome. Por fim, investigamos possíveis causas, incluindo infecções por protozoárias e infecções e infestações por parasitas externos. Para conduzir o estudo, selecionamos duas propriedades acuícolas da Bahia, onde observamos inadequações nos parâmetros de qualidade de água. Amostramos 20 peixes, 10 de cada propriedade, sendo aqueles afetados pelos síndromes submetidos à necrópsia. Coletamos amostras de diversos tecidos, como prânqueas, pulmões, rins, baça, fígado, coração, encéfalo, estômago, músculos e globos oculares. Essas amostras foram fixadas em solução formal a 10% e processadas para análise histopatológica. Quando analisamos as manifestações clínicas, observamos que os pirarucos afetados apresentam sintomas notáveis. Isso incluía dificuldade na flutuação na coluna de água e opacidade corneal. Além disso, identificamos lesões braquiais moderadas associadas a protozoárias. Os resultados revelam uma série de lesões patológicas em todos os casos. Pneumonias e nefropatias foram constantemente encontradas, com agravamento devido a parasíticos dos gêneros e gazilos. Além disso, outras lesões sistêmicas incluíram pericardite, esteatose hepática e gastrite ulcerativa. Nossas análises apontam que a saúde dos pirarucos nas áreas afetadas podem ser prejudicadas devido a combinação de fatores. Isso inclui infestações parasitárias, condições ambientais adversas e possíveis ingestões de corpos estranhos, que podem ser fatores contribuintes para essa síndrome. Em resposta aos resultados do nosso estudo, recomendamos a implementação de boas práticas de manejo e monitoramento sanitário rigoroso para controlar doenças nos cultivos. Essas medidas são essenciais para proteger a saúde do pirarucu e garantir o sucesso contínuo da agricultura dessa espécie. Em resumo, este estudo forneceu uma análise abrangente da síndrome multissistêmica observada em pirarucos cultivados, destacando a importância de medidas preventivas e de manejo para proteger a saúde desses peixes e contribuir para o sucesso contínuo da agricultura dessa espécie. Agradeço a todos por sua atenção e por participar dessa apresentação. Gostaria de expressar minha gratidão aos colegas de pesquisa, orientadores e as equipes das propriedades aquícolas na Bahia que tornaram este estudo possível. Também agradeço a nossa audiência por esse interesse e perguntas. Estou à disposição para responder quaisquer dúvidas que possam ter. Esse é o meu contato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.